Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma resenha desse produto aqui. Quando eu postei lá no meu Instagram essa semana muitas de vocês me mandaram comentários perguntando mais detalhes, querendo saber mais detalhes a respeito desse produto, que é um cílio postiço magnético. Ele tem mini imãs que são atraídos por um delineador que vem aqui nessa caixinha. Eu recebi ele da loja Fence Me, recebi para testar, para conhecer o produto. Então aqui nessa resenha vocês vão ver a minha opinião sobre o produto. Eu sempre vou falar tudo o que eu penso, sempre vou dar a minha sincera opinião. Quando eu trago uma resenha de alguma coisa para vocês, esperem a verdade, tá bom? Esperem a verdade. Bom, vem nessa caixinha aqui e aí dentro é assim, ó. Deixa eu arrumar aqui bonitinho, ó. Dentro vem assim, vem três itens. Vem a pinça para você aplicar, o delineador e a embalagenzinha que vem o cílio postiço, tá? Como eu disse para vocês, esse cílio funciona como cílios magnéticos, porque ele tem imãs que são atraídos pelo delineador. Então, ó, vem o delineadorzinho aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Bem pretinho, viu? Bem pretinho mesmo. Eu amei esse delineador. Ó, o aplicador bem fininho. Achei muito, muito mara. E aí você passa o delineador, pega, né, com a sua pinça, ó. A famosa pinça para pegar cílio. E aqui tem o potinho do cílio. Vou mostrar para vocês, ó que bonitinho. Todo rosinha, vem com espelhinho, ó. E aí não é só um par de cílios que vem. São dois pares. Aqui você abre, ó. Tá vendo? Tem mais um par aqui, tá? Então, não é só um par de cílio postiço. São dois pares de cílios, ó. Então, aqui tem um e aqui tem outro par. Então, são dois pares de cílios, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem os modelos que tem e o valor que é esse cílio. Eu escolhi o modelo Sabrina. E depois eu fui ver que era o maior que tinha, né, das opções. Hoje, se eu fosse escolher, eu acho que eu escolheria o Kim, que eu achei ele mais delicadinho, mais bonitinho. Esse aqui é mais espalhafatoso, assim. Não que eu não goste, né, migas? De um cílio espalhafatoso. Mas tem um modelinho que se chama Kim também, que eu fiquei apaixonada. E aí, quando eu entrei no site para ver, eu achei, nossa, R$129,00, talvez um pouquinho salgadinho, né? Mas aí depois eu vi aqui que são dois pares de cílios. São dois pares de cílios. E a gente sabe que cílio pochiço não é a coisa mais barata do planeta. Cílio pochiço bom, né? Não aquela cartela que vem quantos pares? Quinze pares. Cílio pochiço bom, de cerdas naturais, né, mais delicadas, ó. Cerdas bem delicadinhas, ó. A gente sabe que é mais salgadinho, tá? Mas cílio é uma coisa que a gente pode reutilizar várias vezes, né? Não é algo descartável. Dá para usar várias e várias vezes. Ainda mais esse aqui. Como ele não tem cola, eu percebi que ele não vai estragar facilmente. Porque o maior problema do cílio pochiço normal é que quando a gente vai limpar, né, ó, esse é um cílio normal. Quando a gente vai limpar, puxando a colinha, normalmente é aí que eles tragam. E esse aqui não, você não vai passar cola, então você não vai sujar o seu cílio. Ele vai durar muito mais tempo. Então, achei sensacional. Vocês viram aí, tem outros modelinhos, né? Esse foi o que eu escolhi. Eu vou colocar de pertinho para vocês verem uma imagem dos imãs que esse cílio tem. Os iminhas é muito, muito, muito legal. Eu estou aqui sem cílio para mostrar para vocês como que funciona, ó. Eu fiz a make, mas eu não coloquei o cílio pochiço. Eu vou colocar junto com vocês. Então, basicamente, como que a gente vai fazer? Vou chegar pertinho aqui. Deixa eu só achar meu espelho. Ó, vocês vão ver como é muito, muito fácil. Amigas, o problema de vocês foi solucionado. Ó, a gente passa aqui o delineador. Tá vendo como ele é bem pretinho? Ó. Passa o delineador. E aí você pode usar a pinça para pegar o cílio. Ou, se você já é acostumado a aplicar com a mão, você pode aplicar com a mão mesmo. Eu sou muito acostumada a aplicar cílio com a mão. Então, olha só que sensacional, ó. Vocês conseguem ver? Que já atrai. Eu posicionei aqui, ó. Já puxou a pontinha. É muito, muito massa. Ó. Aí você vai ajeitar ele. Olha isso. Juro, eu que escolhi um cílio desse tamanho. Olha isso. Vocês viram como é muito fácil, gente? Não tem erro. Não tem erro. Vou aplicar aqui do outro lado. Deixa eu pegar aqui. Ó. Pega o delineador. Faz aqui o traço. Ixi, borrei meu delineador. Peraí. Aí você vem com o seu cílio. É muito fácil. Muito. Ó. Só de posicionar perto, ó. Juro, gente. É muito tranquilo. Olha isso. É muito fácil. Juro pra vocês. E olha isso. Tá aplicado. Gente, ó. Cílio postiço aplicado. E, gente, cílio postiço dá um tchan na make, né? Dá uma valorizada muito grande na make. Bom, olha isso. Gente, é muito fácil aplicar. Juro pra você. Você vai conseguir. Se você nunca conseguiu aplicar cílio postiço, esse você vai conseguir aplicar. E aí, bom, vamos lá. Quais são os prós, né? O que esse cílio tem a favor? O que tem a favor é que ele é fácil de aplicar. Ele resolve os problemas da vida. Juro pra vocês. Se você nunca conseguiu aplicar, você vai conseguir aplicar. Ele é mara porque vem dois pares de cílios. Cílios com cerdas naturais, cerdas lindas, maravilhosas, né? Tem vários modelos pra vocês escolherem. Agora, um detalhe que vocês têm que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção, que é o seguinte. O delineador, ele demora pra secar, tá? Ele não seca rápido. Não é aquele delineador que você aplica e logo já seca. Não. Ele demora um pouquinho, sim, pra secar. Então, você tem que tomar muito cuidado pra não manchar a sua maquiagem. Pra não piscar o olho muito forte, pra não olhar e encostar lá em cima. Então, tem que ter esse cuidado porque ele demora um pouquinho pra secar. Até uma amiga lá no Instagram deu a dica de usar o ventiladorzinho pra ajudar a secar. Pode usar um lequezinho assim, sabe? Pra ajudar a secar porque ele demora um pouquinho, sim, pra secar. Mas, gente, fora isso, assim, resolve os problemas. E aí, outra coisa que tava acontecendo muito comigo, eu não sou do tipo que tira o cílio poxiço lavando o rosto. Eu simplesmente vou e puxo. E hoje eu tava ficando sem pelo nenhum nos meus cílios. De tanto ir e puxar. E aí, esse vocês viram, né? Puxei numa boa. O cílio tá intacto, intacto. Eu não sinto dor. Não arrancou nenhum pelo dos meus cílios, gente. Juro pra vocês. É muito mara. Ó. Ranquei. Olha isso. Ó. Ranquei. Colei de novo. Ó. Gente, isso aqui é muito high-tech pra mim. Juro pra vocês. Olha isso. Vocês viram que eu só puxei, agora aproximei de novo. Ó. Sem palavras. Sem palavras. Gente, eu quis muito trazer essa novidade aqui pra vocês, né? Compartilhar essa dica com vocês. Porque eu fiquei muito, muito apaixonada por esse tipo de cílios. Pela facilidade que ele é. Vocês sabem que eu sempre vou falar aqui a minha opinião. Se o negócio prestar, eu vou falar. Se não prestar, eu vou falar também. E, gente, é mara. Está aprovadíssimo. Entrem no site da Fence pra vocês darem uma olhada. Vou deixar o link do site deles aqui embaixo. Entrem lá na página deles do Instagram. Tem vários modelinhos de cílios postiço, tá? Esse aqui é o Sabrina. E tem vários outros modelos pra vocês conhecerem. Eu, na minha humilde opinião, como cílio é um negócio, assim, que é um investimento que você não vai usar de forma descartável, eu acho que vale sim, tá? Pela tecnologia, pela facilidade, pelo fato de que vem, assim, ó, bonitinho pra você guardar. Gente, vale super a pena, sim, tá? E o delineador super vai render, tá? O delineador rende muito, porque você só vai fazer um traço pra receber o cílio. Não precisa exagerar no produto. Então, vai render muito. E, gente, show de bola. Aprovado. Selo Mai, de garantia. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa dica, né? Porque além de uma resenha, é uma dica. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E entrem lá no site pra vocês olharem a composição do produto, pra vocês olharem mais detalhes, pra vocês conhecerem um pouquinho mais. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você já testou cílios magnéticos, conta pra gente aqui a sua opinião. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Inscreva-se pra fazer parte da nossa família. E não esquece que eu tô esperando vocês lá no Instagram pra nós passarmos mais tempo juntinhas. Porque lá eu consigo ficar o dia inteiro batendo papo com vocês. Ou boa parte do dia. Tá bom? Mas é isso. Beijo, amo vocês. Tchau! 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 Tchau!